Música Reitores e representantes de instituições filiadas à União das Universidades da América Latina e do Caribe, UDUAL, participaram nos dias 11 e 12 de fevereiro na Unicamp da 89ª Reunião Ordinária do Conselho Executivo da entidade. A UDUAL tem como objetivo integrar e promover a qualificação das instituições membros. O tema principal da reunião ordinária foi a implantação de um sistema de avaliação e acreditação das escolas de ensino superior latino-americanas e do Caribe. Eu creio que o destaque principal diz respeito aos avanços no sentido de implantar o espaço comum latino-americano do conhecimento. As tratativas com outras instituições avançaram muito nos últimos meses e temos agora condições de estabelecer ações práticas no sentido de termos efetivamente o espaço comum latino-americano. Então, decidimos no Conselho criar um grupo de origem das atividades composto por algumas universidades que vão estabelecer, digamos, as bases de envolvimento de mais instituições para caminhar no sentido de estabelecermos quais são as metodologias a serem adotadas para uma integração efetiva das nossas universidades no sentido de ações concretas que possam resultar no estabelecimento do espaço comum e especial. Reconhecimento de títulos, reconhecimento de créditos cursados em outras universidades, trabalhos de pesquisa conjuntos, cursos realizados por duas, três ou mais instituições oferecendo os títulos. Enfim, vamos caminhar no sentido de, na prática, começar a estabelecer em funcionamento o espaço comum latino-americano de educação superior. A ideia é que tenhamos algumas universidades que possam se colocar de acordo no sentido de nuclear as ações mais efetivas. E esse pequeno grupo pode estabelecer uma ampliação inicial, identificando outras universidades que possam se agregar nesse primeiro momento. A partir daí, teríamos uma ação aberta a todas as universidades para que elas possam se integrar, claro que com base em indicadores, em propostas concretas, nessa ação fundamental para a integração da América Latina e Caribe. A autonomia é uma realidade para todas as universidades da América Latina e também envolvendo o sistema superior não universitário, que é uma parte constitutiva do sistema educativo e é muito importante. Em segundo lugar, acho que o desafio que temos por diante é preservando a autonomia, respeitando a autonomia, evitar que esta autonomia nos encierre em uma discussão meramente acadêmica interna e que encontremos caminhos que nos permitam institucionalmente vincularmos com os diferentes atores de as sociedades da América Latina, cada um em sua região, em seu país, e muito especialmente com os Estados, que são os que definem políticas públicas. As universidades, nos países mais desenvolvidos, têm um papel central na definição de boas políticas públicas e é algo que ainda resta na América Latina. Em particular, acho que as universidades devem assumir um papel muito importante no processo de construção de uma verdadeira integração cultural de nosso continente, desde México até Tierra do Fuego. As universidades devem estar muito unidas e ter muito claro quais são os seus objetivos. Por um lado, temos sufrido um embate durante os anos 90, muito duros, para a educação superior, universitária e não universitária, para a educação em geral, durante um período durante o qual se tratou de fazer da educação um produto de mercado. Acho que temos que reivindicar a educação superior como um bem público, como um direito individual. À medida que podamos fazer isto e que o fazemos articuladamente em todo o continente, acho que vamos mostrar uma grande fortaleza. Estes rankings que cotidianamente se apresentam, que são construídos com idiosincrasia de outras regiões, não colocam em perigo as universidades, mas sim distorsionam a interpretação que a nossa comunidade tem do sistema universitário. O importante é o que deveria exigir a universidade latino-americana, mais que um posicionamento em tal ou qual ranking, é uma participação activa na vida social, econômica, produtiva e institucional da região. Talvez deveríamos ter um ranking que mida nossas próprias necessidades e nosso próprio desempenho, talvez também nesse ranking tendríamos muitas deficiências. Mas a autonomia tem que ser um mecanismo, não para isolar, não para acerrarnos, não para que nos involucren com nós, mas por o contrário. Um mecanismo que nos permita, desde o respeito por os saberes, desde o respeito por a vida acadêmica, que nos permita vincularmos de uma forma muito mais genuina, muito mais productiva com diferentes sectores da sociedade latino-americana. Vivimos um momento em que a educação tem cobrado especial importância. Acho que os países, não somente por acuerdos da OCDE, da ONU, se han dado a tarea de colocar em primeira instância o educativo, não só em termos de matéria presupuestária, mas também em atenção das universidades e, sobre todo, com respeito a sua qualidade. Acho que, nesse sentido, as universidades pedagógicas, que nos ocupamos de os processos educativos de todas as ciencias, de todas as disciplinas, temos ali um papel por jogar. Em que aspectos? Em alguns claves como é, no desenvolvimento e na construção de novas teorias pedagógicas, justamente para a ensinança de as ciencias e demais. Também temos que jogar um importante papel em que a qualidade dos processos educativos, o emprego dos recursos tecnológicos, que hoje é uma necessidade ao ordem do dia, e em toda uma série de tareas em que, indudablemente, o pedagógico está em primeira necessidade. Eu acho que as universidades pedagógicas, no espaço da educação superior, temos um importante papel, mas é para isso menester o consenso, o acordo. É o momento em que as universidades pedagógicas de América Latina devemos reunirnos, devemos encontrarnos, porque necessitamos trazar acuerdos, trazar orientações, participar em um espaço que é o nosso. Não podemos continuar a expensas das grandes decisões dos Estados Unidos e da Europa, quando na América Latina nos movemos em um espaço absolutamente diferente, por suposto totalmente nosso, e no qual temos edificado nossa experiência e temos muito para dizer. A Unicamp tem trilhado nesses últimos 15 anos, principalmente um caminho muito interessante no sentido de ampliar seus horizontes de internacionalização, tanto da graduação como da pós-graduação. No âmbito da pós-graduação, por exemplo, nós recebemos praticamente 900 alunos de mestrado e doutorado vindos de vários países da América Latina, notadamente do Peru e da Colômbia. E para o exterior nós temos enviado cerca de pouco mais de mil alunos por ano, que dá aproximadamente 25%, quase 30% dos nossos alunos de graduação indo para o exterior. Quer dizer, do ponto de vista quantitativo, nós podemos dizer que a universidade já atingiu um patamar de internacionalização bastante elevado. hoje o que se coloca para nós é se nós podemos melhorar, intensificar a qualidade desses intercâmbios, porque, por exemplo, nós gostaríamos que tivesse maior participação dos professores, sobretudo na orientação, sobretudo no acompanhamento acadêmico da mobilidade estudantil, dos estudantes que vão para o exterior e vêm do exterior para cá, no sentido de dar para eles uma maior vivência e uma maior importância de conteúdo, de conteúdo acadêmico, de acompanhamento, ver efetivamente se nós estamos fazendo parcerias com as universidades que nós mais desejamos, se essa complementaridade acadêmica está de fato acontecendo e esse processo está hoje sendo desenvolvido aqui dentro da universidade e, nesse sentido, é a criação desse espaço como um latino-americano vem exatamente nessa direção. Legenda Adriana Zanotto